E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como bloquear qualquer pessoa no TikTok. Então, qualquer perfil, tá? Você vai entrar no TikTok e você vai localizar a conta que você quer bloquear, tá? Então, você entra aí no perfil da conta, né? Eu vou procurar aqui por uma conta aleatória. Eu vou procurar pela minha outra conta mesmo, pra mostrar pra vocês. Ok? Achei ela aqui. Vou entrar na conta. Entrei. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar nesse ícone de compartilhamento, tá? Não é aqui. Clicou ali no ícone de compartilhamento? Ele vai te dar aqui algumas opções e uma delas é bloquear. Então, eu nem sigo essa conta. Essa conta não me segue, mas eu consigo bloquear ela do mesmo jeito. Então, eu clico aqui em bloquear, ó. Ele vai perguntar se eu tenho certeza. Essa pessoa não vai poder me enviar mensagem, enviar as minhas publicações ou encontrar o meu perfil, tá? É interessante você leia tudo e você vai clicar ali no bloquear, tá? Que aí, imediatamente, a pessoa é bloqueada. Quem tiver dúvidas, coloque aí nos comentários. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!